Olá pessoal do canal Paparazzi Ferroviários, estamos acompanhando aí a primeira viagem da ZS 43 BBI da VB que segue aí sentido Paulínia, passagem aqui por Lagoa Grande, a estreia dessas locomotivas no trecho Já de pronto então, já aviso aqui, agradeço para vocês que curam o nosso canal, deixem seu like, compartilhem Temos aqui a ZS 43 BBI